Ai, Fredzinho! Assusta o flat, assusta, tá tchelinho pro flat, tá? Tá tchelinho, tá? Tá tchelinho, tá? Eu não vou ter ninguém que te ajudar, mas eu vou fazer o coiso. Met, lê sete e quatro! Tá tchelinho, tá? Pronto, é pouco, mas é isso. Ah, muito bom! Agora eu vou comprar uma droguinha, obrigado! O bagulho é pedir dinheiro, peço dinheiro, né? Oxi, peço dinheiro pra... Toma! Traga o carro aí que você vai trocar de roupa, vem! Vamos lá, trocar de roupa, vamos! Ah, olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! É ele mesmo! Pipizinho! Agora você vai fazer graça, Pipizinho, que você mexeu com o meu brother, cara! Aí, Pipizinho, a casa caiu! Pode dar um burro no Pipizinho já, Pipizinho! Não, vem de gracinha não! 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 Aí, ó, o cara tá... Cara, pode chuchar a faca dele, cara! Pode, eu deixo! Xuxa a faca dele! Não, 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 não! Não, não, não! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O cara tá de faca, ele tá tomando um pau! Ele tá de faca! Ele tá de faca, ele tá tomando um pau! Olha aí! Vai, vai! O que é isso? Esse cara é doente! Esse cara é doente! Esse cara é doente! Vai pra dentro, vai pra dentro! Esse cara é doente! Esse cara é doente! Esse cara é doente! É por isso que ele não tá de roupa, esse cara é doente! Que isso, mano? Esse cara é doente! O cara faz com o campo morto! Tá tudo bem aí, senhor? Não, não! Ai, pode vir! Ô, não dá merda não, Big? O quê? Bater nos outros assim na praça? Ô, ele não bateu em mim? Não, mas... Nossa! O cinto, chato! Vamo resgatar, vamo resgatar rapaziada! Vamo resgatar o cara! Ó, já rola por aqui já! Rapaziadinha, a live foi boa hoje, mano! Filha! A tia Chica é maluca, calma! A Chica é maluca! Ih, a gente vai deixar a minha moto aí? Ai! Vou faltar gol, otária! Vem, filha! Vem, 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 filha! Vem, 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 vem! Tá bom, então! Obrigada! Vem, vem, vem! Aaaaaaah! Tchau pra vocês! Vai, caloteira, caloteira! 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 Tá vendo como é o karma que age, né filho? Caloteira! Tá muito longe, cara! Tá muito longe! Tá muito longe ainda! Eu sei! Mas já roda! Já voltado! Bom, o bicicletário! gonna stromar alguém aqui! Na próxima curva! Aqui já é o?! Agora! É! Calou aqui! Já foi o hotelado Já foi o hotelado Tem no bar Tem dentro do bar Levanta a mão, levanta a mão, para, para, tá armado Tá armado, tá armado A moto roubada ali, preta Oi? A moto aí de quem, preta? Eu nem sei, cara, eu vou despertar A moto? O veículo... Aqui dentro Tem um rapaz subindo a parte nova aí Essa é a moto preta aí, a placa aberta Essa é a preta aqui, Madrake? Comigo, aqui? Essa é a preta aí Tá, faz o seguinte, eu deixei a algemada aqui, pega a vetura, desce pela P1 aí e me dá cover, que eu vou descer com a moto Cuidado aí, Fernando, que a gente viu uns rapazes subindo a... Já peguei a moto, vamos rápido, só vamos sair, vamos, vamos, vamos Vou pegar a vetura lá embaixo, lá Volta aí, rapaziada Já tá aí a vetura, já está aqui na frente Vamos, 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 só embarca e vamos Deixa lá, os caras tiram, tá armado ali Vira, você vira Eita, matou no... Puxa, puxa uma vetura na frente, já vai Vai, vai, vai embora, 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 vai embora O boy ficou O boy ficou como? O irmão morreu, o irmão morreu Não, pega o corpo dele aí, pega o corpo dele aí É o de branco, o boy, o de branco, o branco tá armado Pega o corpo dele, pega o corpo dele Tá subindo o porte nova, tá subindo o porte nova Espera só, pega o snow e rala, pega o snow e rala Desce, boy, desce, pega o snow e desce, boy, pode vir Vai, 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 vai Pega o snow, boy, pode pegar Tá aquele na VT, tá aquele na VT, vambora Pega o snow aí que a gente tá atrapalhando ele aqui, boy Dá pra quebrar esse cara, hein, que desaforo o D O principal tem um DT não armado, viu, cuidado Taca na VT e vamo Tira aqui embaixo, tio Tem carro subindo, tem carro subindo Não chega o tiro, pega o snow, taca na VT e vambora Vambora, sai, 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 vambora Depois a gente volta aqui e quebra, mano O importante é deixar o snow daqui Principal, principal, principal Quebra, quebra, quebra do P1 Matei um, matei um, matei um Matei um, matei um, matei um Matei um, matei um, matei um Vou dropar por aqui mesmo, DT Nem pulou com você, DT Vamo atacar aqui, ó, velho Chega lá, os caras vão tá brincando de Amarelinha Mano, acho que tem mesmo Ó, tem, 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 tem Mano, meu Deus, eu morri, DT Calma, calma Tô vendo, tô vendo, galera, tô vendo Mano, não era zoeira Peraí, peraí, chupa aqui o som, chupa aqui o som Vou tentar pegar eles das costas, Zoladão Mano, eu tô aqui na descida, mano Esse momento que é foda isso Matei dois A mala Cuidado pra não cair cara do morro ali, mano Ele pega a costa de você, Dedé Toma cuidado das costas Nossa, caiu aqui na frente A gente não tá chegando Matei outro Tem que nossa frente, Bigson Nossa frente, Bigson Hã? Nossa frente, Bigson Bigson caiu, mano Matei mais dois Matei quatro Matei quatro Oh, Dedé, na subida tem Na subida tem Na subida tem Na subida tem Na subida do morro? Nas costas? Peguei minhas costas, Muriloso Minhas costas Tem costas, costas, Dedé Costas, 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 costas Tem mais Tem mais Tem mais Meu, seu melhor Tem mais, tem mais Tem lá no fundo, tá ligado? Na entrada vai precisar ter um aqui Lá no fundão Não dá pra você pegar o carro, eu acho Boa, boa, boa Matei o atirador do L Eu acho que tá mais um aqui na barricada Eu acho que eu vi mais um Matei o lado Vai tomar Vai quebrar daqui Puxar e me agacha Vem cassino lá Passar aqui pra quebrar Só vai quebrar quando eu falar Segunda van Quem quebrar antes eu vou endoidar Eu tô falando sério, mano É segunda van, GH É segunda É pra colocar a segunda van Entendeu? Mata uns da frente Os de trás é nosso, não mata não, mano Só vai quebrar quando eu falar Eu preciso de pessoas do outro lado também, mano Dos dois lados Tá pronto, cara? Preparado Segura, segura, segura Ó, ó Uns tem que focar as motos pra tomar cuidado, mano Três Quebra, quebra, quebra E o meu da van do passado Vai acabar apagando alguém Tá bom, tá bom, tá bom Sobe, sobe, Prínio. Vem, Prínio. Vem, Prínio. Vem, 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 vem. Pega a van. Salva a van vocês. Eu vou fazer o cover. Pega a van vocês. Vou pro cover. Gago, tem atrás. Vai subir na montanha na tua direita. Tá bom, relaxa. Tá, mano. Agora que já deu tudo. Marão, tu sabe, Gato? Tô, mano. Mas tem um core aqui. Fudeu. Estão, mano. Vai sacar o... Eu vou embora com a moleque. Relaxa. Eu vou embora com a moleque. Matei outro. Matei outro. Fazenda, fazenda. Matei quatro. Tô tomando... Tô tomando dueli. Ajuda onde? Não, eu vou morrer aqui, Gago. Já matei quatro. Tô sozinho. Fazenda. Bora ajudar ele lá, tropa. Bora ajudar ele. Vai gerar um álice. Vai gerar um álice. Vai gerar um álice. Vai gerar um álice. Toque, toque. Vai gerar um álice. Ó, ué. O é que foi? Olha, se eu cair eu quero que chame até a prima pra me resgatar, hein, mano. Pode deixar. Camarão, tá vivo? Imbéu. Volta rápido, palo, rápido, palo, rápido. Tem que buscar alguém. Tem que buscar alguém. Eu, eu. Descarona aí, alguém? Onde vocês estão? O Elen tá banco central. 45 branco aí, mano. O meu, o mamãe. O Elen fumou. O Elen fumou. O Elen fumou. O Elen fumou. É vocês, mano? É nóis, é nóis. 45. Tô atrás de vocês. Tô atrás de vocês. É nóis, é nóis. A gente ajuda ainda. Eu, 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 o banco central. Quieto. Esse blindado pra gente, volta aqui o blindado. Fora também, na esquina. Fora, na esquina. Tropo, fora, na esquina. Para a esquina. O Deus. Vou pegar a costa. Deus, mantei. Não para, não para. Não para, não para. Porra, rapariga de PT, viu, velho. Atira. Tem um. Mais um, mais um. Tem mais um. Batida, batida. Batida, batida. Ó, a tag, a tag droppou. Cassino, cassino. Você não me trocar o cassino. Três malucos no cassino. É um, é um 180 rosa. 180 rosa. Ele me droppou. Vem, vem, Vintin. Vem, Vintin. Vem, Vintin. Vem, Vintin. Essa, 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 essa faixa nas costas é dos nossos. Onde é a polícia, é isso? Eu estou no parqueiro do soco, eu estou no parqueiro do soco. Eu tenho a notícia boa e uma ruim. Mas é uma passeatura da polícia, cara. Eu estou no parqueiro do soco, eu estou escutando vocês? Eu salvei um, mas não era o camarão, não era o MT. É bom. Vocês estão indo em direção ao cassino, né, de aperto? Eles quebraram essa barca toda já da Corey? É, mas tem geral aqui. Não, vai para o morro não, tropa. Vai para o morro não. Estou rasgando aqui. Fifi, Fifi, escuta a minha calma, Fifi. Aí, ó. É pouco. Onde, 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 Goddard? Grota atirando lá. Em frente à grota, em frente à grota, em frente à grota. Estou deixando atirar em mim. Estou rodando aqui porque os caras não estão atirando. Eu estou no casamento. Na nave, na ponte, na ponte. Pode bater, pode bater isso daí, que está atindo. Boa, mais um. Dois, tem que subir o grota, tá? Uma moto de frente. Hum, eu não consegui também, né? Eu também não sou o Magyver. Entrou a 45 agora. Os dois entrando a 45. Pode rasgar. Tem mais um de verde aí. O Mato está tirando ele. O cara está ali. Aqui, o Mato. Aqui, o Mato. Aqui, o Mato. Alguém consegue bater ele? Tem, tem mais um de verde. Tem mais um de verde. Tem mais um de verde. Mato ele em costa. A gente está indo, está indo. Abatido, 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 abatido. Boa, boa, boa. Tem mais um de verde. Tem mais um de verde. Saiu mais um da 45. Alguém abateu o outro da 45? Abateu, abateu, abateu. Tem muita viatura dando três metros. Cuidado, cuidado, quem está correndo no meio da rua de fuzil. Cuidado, cuidado. Fuzil é mal. Mas se ataca a cabeça desse estudo. Calma agora. Calma agora. Aproveite. Vai, vai, vai. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Calma aí. Cinco GM. Dropei, dropei, dropei. E uma viatura quatro portas. Vamos lá. 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 Matei dois. Sim, sim, sim. Balas, vem logo. Peguei um. Matei mais um, matei mais um. Matei um do telhado. É, NPC, NPC esse pá. Não, não é não. Matei dois, matei dois. Matei três, matei três. Matei um de cima do telhado. Não chega, minha irmã não chega. Matei os dois de cima do telhado. Não tem o que fazer não mais. A moto, a moto. Matei um motoqueiro. Vamos, vamos, vamos. Boa, Petra. Boa, Petra. Boa, Petra. Boa, Petra. Boa. Boa, Petra. Boa, Petra. Boa. O que é isso?